Mas você aqui de volta, é com grande prazer que a gente vai receber hoje a Juliette, que venceu o BBB21 com 90,15% dos mais de 630 milhões de votos. Quase uma unanimidade, né? Mas antes de seguir para o nosso café, eu quero pedir um... Roda a vinheta da nossa lavanderia, que tem a parceria de quem mais entende do assunto, que é o homem. Olá, Juliette! Bom dia! Seja muito bem-vinda, viu, no nosso café da manhã aqui. Bom dia, Ana! Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Como é que você passou a noite, Juliette? Como é que com todos os acontecimentos, pipocando a sua volta, com todas as novidades que você encontrou aqui fora? Algumas boas, outras nem tão boas, como a morte do Paulo Gustavo. Enfim, como é que foi essa sua noite, primeira noite fora do BBB? Primeiramente, eu quero deixar meus sentimentos à família e às pessoas que o amavam. Ele era muito querido. Eu já perdi pessoas que amavam e Guimarães Rosa deixou uma frase que me confortava muito, que dizia assim, as pessoas que amamos não morrem, elas ficam encantadas. E ele é encantado, sempre foi e vai seguir assim, eu tenho certeza. E a sua noite quando foi com as novidades? Agora, eu não dormi. Não dormiu? Não, não teve noite, eu só vi minha amiga e meu irmão e meu amigo e eu só conversei, conversei, vi meus vídeos e ainda em choque com a quantidade de seguidores, com tudo que eu vivi, eu ainda não consegui administrar. Eu estou sonhando, ainda não sei explicar. Pois é, parece um outro mundo, parece que você entrou lá de um jeito e saiu com um mundo completamente diferente à sua volta, principalmente. Além da pandemia, além de tudo isso que está acontecendo pelo mundo, mas o seu mundo, eu acho que nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E para começar o nosso papo aqui, nós vamos rever o momento do anúncio mais importante dessa temporada, quando o Tiago anunciou o nosso papo aqui, nós estamos aqui vendo imagens de como foi a sua comemoração e que ainda não deu tempo de você entender o tamanho do sucesso que você viu. Agora estou falando de você, Ju. Você não deu tempo ainda de entender o tamanho do sucesso que você está fazendo aqui fora. E eu queria saber de você agora, mais sem dormir, mais calma e eu também chegando mais calma aqui para falar com você depois de muitas emoções, como é que você está se sentindo agora, nesse exato instante? Agora eu estou com muito frio na barriga, o coração muito agoniado, ver isso aí, o Tiago chorando, as pessoas chorando e se sentindo representada por mim, me dizendo tantas coisas que eu sempre quis escutar lá dentro e eu não conseguia ouvir, eu sinto como se minha alma fosse lavada mesmo, assim, eu não sei explicar. E, cara, vocês não têm noção do que essas pessoas se dedicam, de Tiago a todos os câmeras. De vez em quando eu via um de madrugada, assim, na festa dando um cochilo e eu olhava ele e ficava assim, Cara, é muita dedicação, o Tiago trouxe a família inteira, o Boninho, cara, todo mundo, o Dourado, todo mundo, as pessoas que limpam, as pessoas que dão um remedinho para a gente, eles vivem aquilo de verdade e é muito bonito ver cada letrinha, cada dedicação de verdade. Esse programa é mágico e eles amam verdadeiramente. O Tiago chorou, o Boninho chorou, quando eu saí tinha um monte de gente da parte interna, as pessoas com o olho cheio de lágrimas e isso pra mim é o maior presente que eu pude imaginar, eu nunca imaginei que isso fosse real e fosse tão bonito quanto foi. É muito lindo, minha gente, é muito lindo, só vivendo, eu não sei explicar. Quando você estava lá na sua terrinha, né, e que você pensava assim, Ah, vou me inscrever no DDD, qual foi o grande motivo que te levou a fazer a sua inscrição tão bonita, tão alegre que eu vi desde o começo você sempre tão mulher, né, mulher nordestina, mulher brasileira, cheia de sorriso, cheia de posição, né, o que que te levou ao sonho, qual era? Eu sempre, quando eu era pirralha com minha irmã, a gente já sonhava em participar, mas era um sonho, era só um sonho, eu não acreditava que ele fosse acontecer, mas eu tentava, eu fiz inscrição algumas vezes, fui a uma entrevista de primeira fase e tal, esse ano eu passei muita coisa difícil, muita coisa difícil, a pandemia, a minha mãe teve problema de saúde e eu falei assim, cara, a vida é muito, muito breve e eu vou tentar tudo que eu puder, de todas as formas pra conseguir dar uma vida melhor à minha família, à minha mãe, ia demorar a passar no concurso público, eu estudo pra concurso público, estudava e eu sabia que ia demorar. Você queria ser delegada, né? Você queria ser delegada, era isso que eu vi? Queria ou quer, né? Não, eu já quis ser defensora pública, eu trabalhei na defensoria e depois delegada, mas eu sabia que ia demorar, é muito sofrida essa vida de concurso público, é muito sofrida, e então eu disse, eu quero BBB e eu vou voltar a sonhar, porque eu tava muito triste, enfim. E aí eu fiz a inscrição, eu não imaginava, eu só acreditei quando eu vi o meu nome na mala, e aí eu fiz, é real, e agora não tem volta, e no dia que foram me pegar em casa, de madrugada eu acordei com minha mãe e a gente tinha saído editar o que eu mais esperava, que era delegada da Polícia Federal, no dia, e eu me ajoelhei com minha mãe, eu disse, mãe, é um sinal, mãe, é pra eu não ir, meu futuro é ser delegada, e mãe disse, minha filha, o futuro é de Deus, e o que for a gente vai aceitar. No outro dia, me pegaram e me trouxeram pra cá. Tá aí, tava escrito, não é não? Muito bom mesmo, olha, agora, enfim, o que será, a gente vai conversar ainda até o final do programa, mas tem poucas horas que você saiu da casa e você viu, você não viu tudo que rolou aqui fora, né? Por isso nós reunimos algumas coisas legais que rolaram nesses 100 dias que você tava lá dentro, e nem sonhava que tava acontecendo, né? Então nós estamos chamando aqui esse pedacinho do nosso programa, do que a Juliette não viu, quer ver? Olha só. Medo, medo, medo. E um monte de coisa que eu não tinha visto. Não foi? Meu Deus, eu tô passada. Pois é, dessas todas aí, eu sei que nós vamos falar de cantoria ainda, mas a gente tá curioso pra saber o seguinte, Lua Santana mandou uma resposta pra você no privado, né? A gente quer saber, a gente curioso, né? O mundo é curioso, vai fazer o quê? Você também é. Olha lá, ó. Como foi? Eu ainda não vi, eu nem vi minha mãe ainda, eu não abri meu Instagram, eu vi só os vídeos dos meus amigos me mostrando enquanto o meu irmão cortava meu cabelo, fazia alguma coisa. E eu não vi, não sei o que ele falou. Assim que eu ver, eu prometo que eu vou mostrar. Tô brincando, eu não sei. Vou ler primeiro. E agora, e com relação a essas declarações de amores musicais aí que você teve, né? Que você... Então, você tem uma voz linda, né? Não sou eu que tô dizendo, porque todo mundo tá aí... É... Elogiando, né? O seu tom de voz, a sua forma de interpretar. Você nunca tinha pensado em cantar antes? Não, eu sempre cantei, assim... Meu irmão cantava, eu cantava, minha irmã, cantei na igreja, mas assim, era só por amor, nada profissional. Eu nunca pensei em ser cantora. E eu amava reality de música, né? The Voice, outros mais antigos. E eu sempre amei. E a música, eu sempre falei através da música, eu... Quando eu vejo uma música, eu escuto a letra bem direitinho, eu quero saber cada palavrinha. E Chico César me tocava como oração com sua música. Maria Gadu me salvou. Salvou minha alma quando eu perdi a minha irmã, que era uma das coisas mais lindas da minha vida. E o apelido dela era Neguinha. E a música eu repetia, 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 pra tentar silenciar a minha dor. E sempre me curou, sempre me ajudou. Então, eu amo isso. Pois é, eu vou pedir, falando em amar, queria pedir pro Ivo, que tá representando... Tá me representando aí junto com você agora, entregar a boneca feita pelo estilista e artista plástico, Vânio Tomé, lá de Criciúna, Santa Catarina. Ele transforma celebridades em boneca. E as roupas são feitas por ele. Eu não vi a boneca ainda, deixa eu ver ela de pertinho aí. Dá um close pra mim, moçada. É sério isso? Olha ela aí, ó. Já virou boneca. Já é vinho, já virou boneca. Já é celebridade. E é uma simpatia, olha. A roupinha. Bonitinha mesmo, né? Muito obrigada, Vânio. Que coisa linda, que trabalho lindo. Obrigada. Isso é um sonho, velho. Eu não sei o que eu falo. Você não fala nada agora. Você vai tomar café da manhã aí, um bocadinho, porque tem mais por aqui, tá? Não sei lá. Obrigada, Vânio. E aí